Não só de novos negócios, franquias vive a Feira do Empreendedor 2019, mas também novas parcerias para facilitar e ajudar aquele que sonha com novas possibilidades e realização de sonhos. Foram assinados três protocolos de intenções, três novas parcerias com o SEBRAE. A ABF, Associação Brasileira de Franchise, se torna mais uma forma de auxiliar o novo e já empreendedor. Wilson Poit, diretor do SEBRAE, comemora a parceria. Olha, uma aproximação, já é grande a aproximação com a ABF, mas o SEBRAE vai trabalhar de uma maneira muito mais próxima ano que vem e regional. Assinamos hoje aqui um convênio para realizarmos 12 feiras, seis ano que vem, seis do outro ano, no interior do estado de São Paulo, em grandes cidades, em cidades médias, para micro franquias, para franquias adaptadas àquele polo de desenvolvimento da região. Um convênio muito bacana, é uma parceria de muito tempo, mas agora muito mais forte, porque o brasileiro está querendo empreender cada vez mais e o franchising é uma roda que já foi inventada, que cresce bastante e o SEBRAE quer estar sempre apoiando. André Friedenheim, presidente da ABF, destaca esta nova parceria. Estou muito satisfeito com essa assinatura. Na verdade, a gente quer interiorizar o franchising no Brasil. A gente vai começar com o estado de São Paulo, com uma parceria com o SEBRAE São Paulo, onde a gente vai estabelecer um roadshow, são vários roadshows, são várias feiras de franquias em cidades interessantes, bem localizadas, que englobam outros municípios e acabam sendo uma zona de influência. Então, teremos uma feira oferecendo diversas modalidades de franquia, muito conteúdo, muita informação para quem quer conhecer o que é o sistema de franchising, informações para franqueadores. Quer dizer, a gente pretende dar uma nova visão e um novo modelo de feiras para o sistema de franchising em parceria com o SEBRAE. Outro acordo feito contempla as redes sociais, cada vez mais presentes nas vidas das pessoas e nos negócios. E a parceria é com o Facebook e mostra a força e o trabalho realizado pelo SEBRAE. Super importante com o Facebook e começa hoje mesmo esse convênio para que o Facebook tenha uma parceria grande com o SEBRAE para disponibilizar conteúdo para os pequenos e micro negócios, inclusive campanhas pelo WhatsApp, uma série de coisas que começam a ser feitas agora pelo SEBRAE com o apoio do Facebook. Um dia importante para o primeiro dia de feira maravilhoso. O diretor do Facebook, Daniel Paz, fala da parceria e como as redes sociais podem ajudar o empreendedor. É um privilégio enorme estar aqui na Feira do Empreendedor, onde a gente está fazendo uma parceria inédita com o SEBRAE São Paulo para poder capacitar os empreendedores que são atendidos pelo SEBRAE em todo o estado de São Paulo. Desde programas de capacitação escalável via WhatsApp com conteúdos de vídeos, até capacitação presencial dentro dos próprios escritórios regionais do SEBRAE espalhado por todo o estado de São Paulo. Então, para a gente, é um privilégio enorme juntar força com a instituição que mais apoia empreendedores no Brasil e também aqui em São Paulo, com os nossos conteúdos de Facebook, Instagram e WhatsApp Business para esses empreendedores impulsionarem os negócios deles. Outra parceria firmada visa um dos ramos que mais cresce entre os novos empreendedores, que é o ramo da alimentação. O SEBRAE sabe dessa importância. Muitos brasileiros querendo empreender o empreendedor pequeno de alimentação e que está começando, inclusive, trabalhando em casa ou montando pequenos negócios, extremamente importante. É um dos segmentos que mais cresce entre os pequenos empreendedores e aqueles que já têm uma renda extra, porque tem muita gente que tem também a renda extra. Então, mulheres, que são a maioria das empreendedoras, então esse convênio também, comida congelada, faz todo sentido. O presidente da Abregel, Edmundo Clotz, enaltece esse acordo válido por três anos. De extrema importância, estamos no mesmo caminho, temos as mesmas intenções, tratar do assunto das empresas que se formam hoje, cuja morte prematura é bastante elevada e queremos dar toda a assistência necessária a empresas para atender não somente os requerimentos, a legislação, a tributação e mais ou menos a vida de uma empresa. São diversas coisas, taxas, serviços, etc., que muitas vezes nem se sabe.